Estamos de volta para mais um encontro e na aula de hoje a gente vai retomar uma ferramenta que a gente já discutiu numa aula anterior, que é o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides é um mecanismo que se utiliza para calcular o MDC entre dois números. Então a gente vai começar tentando resolver esse problema. Bom, a gente sabe resolver isso aqui por mais de um caminho. Uma das maneiras é até por fatoração dos números em primos. Nós sabemos, por exemplo, que o 60 é 2² vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. E o 42 é 2 vezes 3 vezes 7. E aí um dos caminhos para se calcular o MDC que nós vimos é que o MDC é formado pelos primos comuns, 2 e 3, cada um deles elevado ao menor expoente que aparece. Como aqui aparece o expoente 1 e aqui aparece o expoente 2, aqui eu vou deixar o menor, que é o expoente 1. Eu não preciso escrever, você sabe disso. E como em ambos o 3 aparece com o expoente 1, aqui ele continuará com o expoente 1. Então essa é uma das maneiras de se calcular o MDC desses dois números, que vai ser 6. Outro caminho é usar o algoritmo de Euclides, que as pessoas conhecem mais com o nome de jogo da velha. Nesse algoritmo eu vou escrever aqui o 60, depois o 42. Nas posições de cima eu vou colocar o quociente das sucessivas divisões. Você deve lembrar que o algoritmo de Euclides se apoia em divisões sucessivas. A gente vai fazendo as divisões até não poder mais. E vai pegando os restos dessas divisões. Quando eu divido 60 por 42, o quociente é 1 e o resto é 18. Aí eu repito o 18 aqui. Agora eu vou dividir 42 por 18, o quociente é 2, isso dá 36 e o resto é 6. Trago o 6 para cá, o quociente agora é 3, o resto é 0 e o 0 vem para cá. E aí eu não posso mais dividir. Como eu não posso mais dividir, porque 6 não pode ser dividido por 0, o algoritmo de Euclides diz para mim que o MDC de 60 e 42 é 6. Portanto, a gente encontrou o MDC desses dois números por dois caminhos. Nós já tínhamos visto isso em aulas anteriores. Agora, o que eu quero discutir com você é por que isso daqui funciona, se funciona sempre, se esse mecanismo de divisões sucessivas sempre vai parar. Então, antes da gente descobrir o porquê que essas coisas funcionam, vamos a algumas observações. Imagine que um certo número D divida A, é dessa forma que a gente representa isso, D divide A. Imagine que esse número D também divida um outro número B. Eu estou trabalhando com esses números aqui, eles são números inteiros. O que acontece? Se o D divide o A, eu posso escrever que o A é o D vezes um certo número Q1. E se o D divide o B, eu posso escrever que o B é D vezes um certo número Q2. Eu estou numerando porque eu não sei se eles têm o mesmo valor. Agora, eu quero pensar na diferença entre esses dois. A menos B vai ser DQ1 menos DQ2. Posso colocar o D em evidência e isso vai ficar Q1 menos Q2. Então, observa que A menos B foi expresso aqui dessa forma, D que multiplica Q1 menos Q2. E note que esse número é divisível por D. Portanto, o que a gente acabou de concluir aqui é que se um certo número divide o A e divide o B, ele divide a diferença entre esses dois números. Isso já foi feito numa aula anterior. Eu estou retomando isso porque a gente vai usar aqui nas nossas considerações. Outra coisa, observa que eu não fiz referência a quem era o maior. Se o A for maior do que o B, esse Q1 será maior do que o Q2. E essa diferença será uma diferença positiva. Mas pode acontecer o contrário. Dese A ser menor do que o B, nesse caso, o Q1 vai ser menor do que o Q2. E essa diferença aqui será menor do que o zero, mas isso não vai interferir no nosso resultado. A segunda observação é uma extensão do que a gente acabou de fazer aqui. De novo, eu tenho aí as minhas premissas. D divide A e D divide B. Aqui em cima a gente já demonstrou, a gente já concluiu que se o D divide dois números, ele dividirá a diferença entre esses dois números. Agora eu quero pensar nesse número aqui. A menos 2B. No de cima eu pensei no A menos B, agora eu estou fazendo A menos 2B. Esse A menos 2B pode ser representado assim. A menos B, menos B. Nota que eu tenho aqui um número e aqui eu tenho um outro número. Nós sabemos que o D divide o A e divide o B. E, consequentemente, pela primeira observação, o D também divide a diferença entre A e B. Então, olha só, usando o que a gente concluiu lá em cima, o resumo da nossa primeira conclusão é que se o D divide dois números, divide a sua diferença. Aqui eu vou aplicar essa ideia. Se o D divide esses dois números, então ele divide a sua diferença. Então, eu acabei de demonstrar que se o D divide A e B, divide A menos 2B. A extensão disso, eu posso ir fazendo isso para A menos 3B, A menos 4B. A ideia vai ser sempre a mesma. A menos 3B, qual vai ser o meu procedimento aqui? Eu vou abrir isso assim, A menos 2B, menos B. E daí, como eu acabei de demonstrar em cima que o D divide A menos 2B, então, se o D divide A menos 2B e o D divide o B, ele tem que dividir a sua diferença. Bom, a extensão desse raciocínio é eu pensar que eu estou tirando do A uma certa quantidade genérica de B. E aí, o que vai acontecer? Se eu for conduzindo isso aqui até chegar lá, a minha dedução é que se o D divide A e ao mesmo tempo divide o B, então, o D divide A menos K vezes B. Aliás, isso é fácil de enxergar direto, mesmo que não seja nessa sequência que eu fiz, isso é fácil de deduzir direto pelo seguinte, se ele divide o A, ele vai dividir esse pedacinho aqui. Se ele divide o B, ele vai dividir esse pedacinho aqui. Portanto, ele dividirá a diferença desses dois números, que é, de novo, a aplicação daquele critério lá de cima. De novo, se o D divide o A, eu tenho que esse pedacinho aqui está cumprindo o que eu quero. Agora, se o D divide o B, então, também divide K vezes B. E se o D divide dois números, ele divide a diferença dos dois. Isso aqui... É conhecido como o Lema de Euclides. Então, essas são as duas primeiras observações que eu queria ter feito com vocês aqui, mas tem mais coisa. A terceira observação é a seguinte. Vamos tomar dois números A e B, mas dessa vez vamos admitir que o A seja maior do que o B. Aí eu quero dividir um pelo outro. Eu vou dividir o A pelo B. Nessa divisão, eu terei um quociente que eu vou batizar de Q1 e terei um resto que eu vou batizar de R1. Escrever isso aqui equivale a dizer que A é igual a B vezes Q1 mais R1. E isso, por sua vez, equivale a dizer que R1 é igual a A menos B vezes Q1. Bom, vamos agora imaginar, vamos tomar um número D que divida A e simultaneamente divida B. Portanto, esse D representa um número que é divisor comum de A e B. Utilizando o lema que a gente acabou de provar ali do lado, que é o lema de Euclides, se o D divide o A e divide o B, então ele divide A menos BQ. Só que isso é o R1. Portanto, o D divide o R1. Isso saiu graças ao lema de Euclides. Se o D divide A e divide o B, então ele divide essa diferença aqui, que é o R1. Na verdade, numa aula anterior, nós já mostramos o seguinte, que se eu acrescentar aqui que o D divide o B, esse lema vale também para a volta. E aí, observa. E tem que valer, né? Porque se o D divide o R1 e divide o B, ao dividir o B, ele divide esse bloco. O D divide esse bloco. Se ele divide esse bloco e também divide o R1, então ele divide o A. E aí a gente volta para cá. Isso aqui a gente herdou daqui. Essas duas juntas me permitem concluir isso. Então está valendo a ida e a volta. Outra coisa interessante de se perceber aqui é o seguinte, todo divisor comum de A e B, por essa nossa conclusão, será um divisor comum de B e R1. E vice-versa. Então a lista dos divisores comuns de A e B é rigorosamente a mesma lista dos divisores comuns de B e R1. Bom, vamos encerrar agora o nosso estudo aqui. Eu vou pegar o A, aqueles mesmos dois números lá, A e B. Lembra que ele me dava um quociente Q1 e o resto R1. Isso aqui equivale a dizer que A é igual a B vezes Q1 mais R1. Aliás, é importante notar que o resto tem que ser menor do que o divisor. O resto pode ser até zero. Ele é algum número inteiro entre zero e B, podendo ser nulo, se a divisão for exata. Agora eu vou pegar o B e vou dividir pelo resto obtido, pelo R1. Nessa divisão surge um novo quociente, que eu vou batizar de Q2, e um novo resto, que eu vou chamar de R2. Isso equivale a dizer que B é igual a R1 vezes Q2 mais R2. Perceba que o novo resto precisa ser menor do que o divisor, só que o divisor agora é R1. Então, o R2 tem que ser menor que o R1, que por sua vez já é menor do que o B. Vamos agora repetir o processo. Eu vou pegar o R1 e vou dividir por R2. Nessa divisão surgirá um terceiro quociente e um terceiro resto. Isso aqui equivale a dizer que R1 é igual a R2 vezes Q3 mais esse resto. Bom, mais uma vez, esse resto precisa ficar entre 0 e R2. Então, está aqui. Só que o R2 é menor do que o R1, que por sua vez é menor do que o B. Perceba que o que eu estou fazendo aqui algebricamente é repetir o procedimento do algoritmo de Euclides, em que você dividiu o primeiro pelo segundo, obteve um resto. Aí divide o segundo pelo primeiro resto, obteve um novo resto. Aí divide esse resto pelo resto consecutivo. É isso que a gente está fazendo aqui, só que de uma forma algébrica. Nota que os restos, conforme eu vou progredindo ali nas minhas divisões, a cada divisão que eu faço, os restos vão ficando cada vez menores. Você vai vendo que isso é uma sequência decrescente e que está exprimida aqui entre o B e o 0. Como esses números são todos números inteiros e positivos, afinal de contas eles são maiores do que o 0, eles vão ficando exprimidos. Em algum momento, mesmo que eu vá decrescendo de 1 em 1, vamos imaginar que aqui fosse o 10, aí esse resto é 9, aí esse resto é 8, aí esse resto é 7, isso não precisa necessariamente acontecer, mas essa seria uma pior hipótese. mesmo que ele vá decrescendo de 1 em 1, em algum momento, um desses restos vai ter que validar essa igualdade, ou seja, em algum momento, um desses restos vai ter que valer 0. bom, eu vou representar esta situação. O que está acontecendo aqui? Estou pegando o resto, dividindo pelo resto que veio depois dele, aqui vai surgir um quociente, K mais 2, e aqui surge finalmente o resto 0. Então, isso equivale a dizer que RK é igual a esse divisor, vezes o quociente, e aí o resto é 0, ele vai ficar desse jeito. Voltando na conclusão que a gente tirou agora há pouco, que valia para lá e para cá, o que a gente concluiu aqui? Que qualquer divisor comum de A e B é divisor comum de B e R1. E mais, que a lista dos divisores comuns de A e B é a mesma lista de divisores comuns de B e R1. Nessa lista existe um maior valor. Esse maior valor também será o maior valor da lista de lá, porque afinal de contas é a mesma lista. Esse maior valor é o MDC, é o maior divisor comum. Portanto, o maior divisor comum de A e B, o MDC de A e B, também é o MDC de B e R1. Então, volta para cá. O que a gente foi mostrando aqui nessas divisões sucessivas é que o MDC de A e B será o MDC de B e R1. Se a gente tivesse começado daqui, nós concluiríamos que o MDC de B e R1 é o MDC entre R1 e R2. E o MDC entre R1 e R2 é o MDC de R2 e R3. E assim por diante, até que chegaríamos aqui. A conclusão é que o MDC de A e B é o MDC de RK e RK mais 1. MDC disso, de A e B, é o MDC de RK e RK mais 1. Mas aí, nessa última passagem em que a gente obteve resto zero, nós concluímos que o RK é o RK mais 1 vezes esse quociente, não tem mais nada porque o resto deu zero. Qual deve ser o MDC entre RK e RK mais 1? Observa que o RK é múltiplo do RK mais 1. E nós vimos que quando eu tenho dois números e um é múltiplo do outro, o MDC é o menor deles. Portanto, o MDC de A e B é o RK mais 1. E o RK mais 1 é o último resto que aparece antes do zero. isso justifica o método, lá o algoritmo de Euclides, funcionar. Você vai fazendo as divisões sucessivas, quando der zero, o último número, o último resto que aparece antes do zero é o MDC, que foi o que a gente demonstrou aqui. E como é que a gente garante que isso sempre para? Isso sempre para graças a essa sequência de restos decrescentes, mas que está aqui enclausurada entre o B e o zero. Como eles são números naturais e não pode passar do B, em algum momento esse resto vai ficar igual a zero e isso é a garantia de que o método para. Bom, para a gente encerrar a aula de hoje, como sempre, eu vou deixar um problema para você. vou botar o problema aqui embaixo mesmo. Vamos voltar lá nos números que nós calculamos no início dessa aula do MDC, o 60 e o 42. Eu quero que você tente descobrir o seguinte, quais devem ser os números inteiros m e n tais que 60 vezes m mais 42 vezes n isso seja igual a 6, que é o MDC de 42 e 60. Pensa nisso. Até a próxima.